Talvez um pequeno hábito que vai fazer uma mega revolução na sua vida é o hábito de você criar pequenas pistas visuais para o seu dia a dia. E o que eu quero dizer com isso? Nosso cérebro é muito preguiçoso. Então, se você lê alguns livros, desde Sapiens, do Yuval Harari, ou você assistir alguns canais de neurocientistas ou de pessoas que conversam um pouco sobre como a gente evoluiu até chegar até aqui, você vê que o nosso cérebro precisa criar atalhos. Então, ele precisa deixar as coisas mais simples de serem feitas para que a gente consiga executar e viver. Então, são vários mecanismos. Se o nosso cérebro estivesse ativo o tempo todo, ia gastar muita energia, ia gastar muita atenção, e isso daí não seria viável. Então, muitas das coisas a gente acaba fazendo meio que no automático. Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre isso, que chama Rápido e Devagar. Que boa parte das nossas interações no dia a dia, elas são feitas muito rápidas, sem sequer que a gente pense. E quando a gente tenta criar um hábito novo na nossa vida, a gente acaba passando batido por ele. Porque pensa num corre do dia a dia. Pensa que você decide que você vai beber mais água. Quero beber mais água no meu dia a dia. Eu acredito que eu preciso beber aí de 2 a 3 litros por água porque eu não me sinto hidratado. Portanto, preciso beber mais água. Só que você tem a sua rotina corrida. Acorda todos os dias às 7 da manhã. Você corre para pegar o ônibus, para ir até o metrô, para chegar até o seu trabalho. Aí você trabalha bastante com um chefe chato, que cobra muito de você, com altas entregas, altas demandas. Trabalha muito, sai do seu trabalho, talvez vá para a sua faculdade, chega na sua faculdade, estuda, pega a sua carga horária, volta para casa, chega em casa, você olha e fala, putz, mano, só parei para beber água uma vez. Por quê? Porque a sua rotina, ela te tira desse pensamento. As coisas que necessitam da sua atenção estão precisando de atenção o tempo todo. E quando você cria pistas visuais para o seu dia a dia, ela vai se tornando um ponto para você se ligar do opa. Ou seja, em vez de você ter um copinho de água pequeno na sua mesa, num canto, uma xícarazinha, você ter uma grandissíssima de uma garrafa, enorme, faz com que você repare que aquela garrafa está lá do tipo, ah, pô, preciso beber água, olha a minha garrafa aqui, olha a minha água aqui como está. Uma garrafa de uma cor berrante, uma cor que chame a atenção, uma garrafa que você carrega na sua mochila, uma garrafa que você está olhando o tempo todo, ajuda muito. Quero fazer academia, então você deixar a roupa da sua academia separada, do lado da sua cama, quando você acorda já olha para a roupa da academia e fala, opa, tenho que ir para a academia. Ou carregar na sua mala, ou até mesmo algumas pessoas acabam fazendo, sabe esse plano de fundo do celular? Eles acabam pintando o que eles querem fazer, porque toda hora que eles abrem e olham, eles têm um lembrete visual de, é verdade, eu tenho que fazer isso. Eu tenho um hábito, por exemplo, nas minhas abas do Chrome, então eu trabalho com muita aba aberta, mas o que eu costumo fazer, eu costumo deixar minhas abas da direita de coisas que eu estou fazendo, e minhas abas da esquerda de referência para as coisas que eu estou fazendo. Vou parecer um pouco psicopata aqui, mas eu sei que eu não terminei um texto quando a aba dele está aberta no meu Chrome. Então, se eu abro o meu Chrome e eu vejo que tem três abas de Google Docs abertas, que é a ferramenta onde eu escrevo, por exemplo, esse podcast daqui, é que eu sei que eu preciso terminar aquele texto, então eu falo, opa, preciso terminar esse texto daqui. Então eu, pum. Então a partir do momento que eu fechei, eu sei que eu não preciso mais escrever aquele texto, aquele texto está escrito. Todas as ferramentas que a gente usa aqui no manual, eu tento usar sempre por cor, por notificação, para eu sempre poder olhar e ver o status da coisa pela cor. Então, vermelho, ruim, amarelo, fazendo, verde, bom. Opa, está aqui. Está aqui. Eu uso ferramentas como Notion, Slack, Trello, todas as ferramentas que eu consigo alinhar, porque essa percepção visual, essa pista visual, ajuda muito a gente. Porque você confiar na sua memória de fazer as coisas é a pior coisa que você pode fazer por você. Você confiar que você vai lembrar de é a pior coisa possível. Não é à toa que existe uma empresa que ficou milionária, que está bilionária, trabalhando com pistas visuais, que é a Post-it. O Post-it nada mais é do que uma empresa que vive às custas de lembretes visuais. A gente cria aqui um papel amarelo berrante que você cola na beira do seu monitor e você sempre vai lembrar daquilo. E eu não preciso nem avisar vocês que se você tiver lembretes visuais demais, você não vai ter lembretes visual nenhum, né? Então, se você tiver muito Post-it na sua mesa, trabalhei com um cara que era caótico. Você entrava na mesa dele e ele tinha 50 Post-its no computador dele. Você fala, mano, que porra, que monte com esse Post-it aí? O cara, é para eu lembrar de fazer as coisas. Eu falo, beleza, mas aquela ali já está atrasada, tá? Ai, não, esqueci. Eu falo, pô, se o bagulho que é para te lembrar, você esquece? Então, a coisa está errada. Então, a gente precisa ser muito econômico nisso, de saber. Então, se entrar no meu computador agora, tem pouquíssimos Post-its. No máximo, tem dois. Porque eu sei que toda vez que eu olho aquilo ali, e falo, hum, você tem um Post-it aqui? Mano, é porque esse bagulho é importante, que eu não posso esquecer. Mas, confiar na sua mente, confiar na sua memória, confiar que você vai fazer uma coisa nova, sem ter esse recurso de estar sempre lembrado de fazer ela, é a pior coisa possível. Porque a gente vive no automático. E esse automático é o que fez a gente chegar até aqui, sobreviver, comer, respirar. Você não lembra de respirar. Você respira automaticamente. Você sente fome para poder comer. Às vezes você come e nem lembra que comeu, mas você comeu para te manter. Então, esse tipo de coisa faz com que a gente siga em frente. Mas a gente precisa lutar com essa nossa maneira de programarmos a nós mesmos.